Olá turminha do quinto ano, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de ciências e ética e cidadania. E hoje na aula de ciências, peguem o livro de vocês, lápis, borracha, porque nós iremos continuar a responder a página 14 para a classe, 15 será para casa, ok? 14 é a continuação da nossa revisão da aula passada. Quem perdeu a aula da semana passada, certo? Nossa aula, está aí no nosso canal, aula do dia 20 do 10 de ciências, certo? Então nós respondemos na aula passada as páginas 12 e 13. Hoje nós iremos responder juntos a página 14, certo? Revisar e responder. E na página 15, vocês irão responder, certo? Esse, mais um desafio aqui. Vão precisar pesquisar essa tabelinha aqui para preencher a tabelinha. Vão também preencher a linha de chegada. Espero que esteja tudo ok com vocês. E na nossa aula de ética, no decorrer aqui, né? Da nossa videoaula, Tia vai falar bem rapidinho sobre o assunto de ética e deixarei também a explicação da atividade que Tia vai deixar digitado lá no grupo, atividade de ética. Três questõezinhas só para fecharmos, certo? Para não ficar também tão acumulado com tarefas, tá bom? Então vamos lá. Na página 14, nós iremos agora revisar e respondermos juntos. Então preparem aí, tá bom? Porque Tia já preparou também o material para facilitar a vida de vocês, porque eu sei que não está fácil para ninguém. Então vou deixar aqui os papeizinhos. Quando eu responder, eu deixo o papelzinho aqui na tela. Vocês vão pausando aí e copiando, tá bom? Vamos lá. Sexta questão, cite em que estrutura do sistema respiratório é produzida a nossa fonação? Então o sistema respiratório, ele é composto por vários órgãos, não é isso? E a gente já sabe, né? Que começa pelas narinas, o nariz, boca, que auxilia a respiração, laringe, faringe, pulmões, diafragma, não é isso? E aí tem mais coisas aí no sistema respiratório, que a gente já sabe. Mas aí, quando a gente pensa na nossa voz, vocês já fizeram a brincadeira, eu acho que até com o Tia na sala de aula, de colocar o dedinho aqui na garganta. Façam aí essa experiência e falem aí, escrevam, já ia dizer escreva, e falem aí a palavra saudade. Sentiram a vibração aí na gargantinha de vocês? Aí, são as pregas vocais. Então aí vocês vão copiar no livrinho de vocês, isso aqui. E a formulou direitinho. É produzida pela vibração das pregas vocais presentes na laringe. Ok? Vão pausando aí e copiando bem bonitinho, tá bom? Sétima questão. Bom, o sistema respiratório realiza algumas ações diferentes, como bocejar, tossir e respirar. Peça a ajuda de um adulto para realizar uma pesquisa sobre os motivos de bocejarmos, tossirmos e espirrarmos juntos. E espirrarmos juntos, não tem juntos não, gente, porque a gente está falando que vamos fazer juntos. Aí, eu fiz a pesquisa e eu resumi ao máximo na pesquisa, porque a resposta seria muito grande. Então, eu espremi e deixei dessa forma aqui. Então, copinha aí e isso aqui. Bocejamos para aumentar a quantidade de oxigênio e tossimos e respiramos para eliminar pequenas partículas. Ok? Então, quando bocejamos, né? Aí, entra oxigênio no nosso corpo. Ok? Então, aumenta a quantidade de oxigênio. E quando espirramos, tossimos, sai aí eliminado pequenas partículas do nosso organismo. Tanto é que precisamos usar o quê? A máscara de proteção. Por quê? Aí, tem muita gente que diz assim, mas a máscara não serve para nada. Serve sim. Porque aí, você está no meio da rua, você espirra ou alguém espirra perto de você. Se você não estiver com a máscara, aí você recebe no ar, as partículas ficam presentes ali no ar e você ali é contaminado. Então, devemos evitar ao máximo, tá bom? Estamos na pandemia ainda, tá bom? Então, se cuide. Na oitava questão, nós iremos agora marcar aí verdadeiro, para ver para verdadeiro e é falso. Primeira frase. A mastigação tritura os alimentos e a saliva umedece. É verdade ou é mentira? É verdadeiro ou falso? Os dentes trituram e a saliva deixa úmido o alimento. Quem falou verdadeiro, acertou. Verdadeiro. Certo? Verdadeiro. Na boca, ocorre a primeira etapa da digestão. E aí? É verdadeiro ou falso? Quem falou verdadeiro, acertou. É verdadeiro. Porque quando nós mastigamos bem o alimento, ele é bem triturado, mastigado, ele vai já pré-pronto para aquela digestão, certo? É mais fácil para a sua digestão. Então, é assim, é na boca assim que começa a digestão. Terceira frase. O quimo é uma mistura produzida no estômago que circula pelo intestino. E aí? Eu sei que o quimo é produzido no estômago, ok? Mas aí ele caminha no intestino. Quem disse que é verdadeiro, acertou. É verdadeiro. Então, por enquanto, todas são verdadeiras, né? Na oitava questão, beleza. Quarta frase. Os momentos peristáuticos ajudam a empurrar o alimento pelo sistema digestório. Então, esses momentos, né? São momentos em que, no processo da digestão, esse alimento ali é empurrado. E aí? Vocês acham que é verdadeiro? Tia já deu até a dica, né? Sim, é verdadeiro. Tia até gaguejo nessas palavras diferentes, minha gente. Porque a gente não é tão comum no nosso dia a dia, né? Essa palavra peristáuticos. É diferente. Então, é verdadeiro. O reto é uma das partes do estômago. Do esôfago. Nem se fosse estômago também. Falso. Totalmente, totalmente falso, né? Então, oitava questão, as quatro primeiras V e a última falso. Certinho? Agora, nona questão, é um diagrama, certo? Que vocês vão aí ver que tem palavras na horizontal ou na vertical. Ou vocês vão colorir ou circular as palavras para encontrar, ok? Então, tem aí 12 elementos do sistema respiratório e digestivo. Você consegue encontrá-los. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou dizer, vou deixar aqui quais são essas palavras. E vocês vão encontrar sozinhos, tá bom? Então, vocês pausem aí. E tentem achar essas palavras na nona questão. Essa tá facinho, gente. Vai. Essa até eu gosto de ficar procurando. Aí, eu já facilitei a vida de vocês, para vocês saberem quais são as palavras. São 12. E, para finalizarmos, certo? Temos aí a décima questão, que é. Qual das seguintes estruturas fazem parte do sistema respiratório e digestório? Aí, temos aqui. Letra A. Brônquios. Brônquios no sistema digestivo ou digestório? Não. Temos a faringe. A faringe existe e será nos dois. Mas, o pulmão, pulmão no sistema digestório é na respiração, né? Não. Então, não. Tá por enquanto a faringe. D. Esôfago. Né? Aquela parte onde... Aliás, essa parte aqui, olha. Que tem um canal onde o alimento passa. Então, é no sistema digestório, certo? Ou digestivo. E letra E. Laringe. Aí, temos aí. Faringe e laringe. Mas, um deles, ele faz parte do sistema... Dos dois sistemas. Respiratório e digestório. Então, quem falou? Letra B. Faringe. Acertou. Ok? Agora, finalizamos, né? A Tia já explicou direitinho o que é pra vocês fazerem. Não esqueçam de realizar essa página aqui, a página 15, certo? Que é a pesquisa pra preencher aqui a tabelinha. Quero completinho, tá bom? E aqui, vocês vão marcar a linha de chegada. Agora, vamos começar nossa aula de educação e cidadania. O nosso tema, o tema da nossa aula de hoje, certo? Que já tá com um materialzinho aqui. Vocês não têm esse livro, não têm esse material, sabendo, né? Só pra relembrar. É regiões mais atingidas pela fome, ok? Vimos na aula passada o desemprego, certo? O tema de ética e cidadania na nossa última aula de ética foi sobre o desemprego. Que é uma das causas que causam também essa incidência aqui. Mas aí, nós vamos destacar as regiões mais atingidas pela fome. E aqui, tem nesse material aqui falando que a África é o continente mais atingido pela fome. E quando a gente vai pesquisar aquelas cidades, aquelas pessoas que moram ali, né? Que são desnutridas, que não conseguem se alimentar todos os dias. É muito raro isso acontecer. Então, ou a sua alimentação é muito precária. Então, aquela situação, o corpinho delas, gente, é muito feio. É muito triste. Na realidade, não é feio. É triste, né? E a gente fica muito, assim, pensativo. Enquanto a nossa vida está bem. Estamos vivendo uma pandemia? Sim, mas tem gente pior do que a gente. Então, devemos fazer a nossa parte, né? Tentar contribuir com as pessoas, né? Ser amigos, ajudar, ok? E aí, temos aqui em destaque que a África é o continente mais atingido pela fome. Os países, né? Como Etiópia... Deixa eu destacar aqui. Quais são esses países mais atingidos pela fome? A tia copiou aqui também para facilitar, porque eu sei que na atividade vocês vão realizar. Também, vão precisar. Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malawi, Libéria, Angola, Quênia, Uganda e Djibouti, certo? Então, são países do continente africano em que as pessoas ali passam fome, gente. Fome mesmo. Então, às vezes, a gente não tem aquele lanchinho quando chega a finalzinho do mês. Dependendo aí da família, né? Ter suas necessidades. E no começo é tudo legal. Mas vai chegando naquela semana mais precária, que não tem aquele lanchinho que a gente gosta. A gente fica com aquela fominha, mas tem gente em situações piores. A gente nem precisa se comparar. Mas aí, tem aqui que te colocou, olha, nesse mesmo papel. Que para resolver o problema da fome, né? É necessário que todos tenham acesso a alimento suficiente para uma vida saudável. E aí, isso é direito de todos. Todos devem se alimentar, né? É um direito, ok? E aí, na nossa atividade, aliás, na atividade que Tia deixou para vocês, ok? Na nossa atividade de ética. Vou deixar aqui, olha. Primeira questão. Que continente atualmente é o mais atingido pela fome? Qual é o continente? Tia falou, não foi? Aí vocês já respondem, tá bom? Volta um pouquinho no vídeo para quem não lembra e escreva. Dois. Quais são os países do continente africano que mais sofrem com a morte por falta de alimento? Aí, Tia deixou bem a imagenzinha, pausa, volta um pouquinho no vídeo, pausa lá e copia no caderno. Porque Tia já facilitou a vida de vocês. Se não, pesquisem também que está lá, pesquisadinho, tá bom? O que poderia ser feito para solucionar o problema da fome? Então, o que poderia ser feito, né? Ter mais doações, ter mais igualdade, né? As pessoas terem o acesso ao alimento. Então, deixei até aqui, fui explicando e respondendo também ao mesmo tempo. Então, tá facinho. Então, é uma parte que a gente precisa refletir também, né? Como pessoas. Em que a gente não pode estar estragando alimentos na nossa casa, certo? Doar para quem precisa quando a gente puder, ok? Porque tem momentos da nossa vida que realmente a gente está necessitando também de uma doação. Mas existem pessoas que estão em situações piores que a gente, né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula rapidinha, certo? Mas aí, deu para entender direitinho o assunto. Então, faça a atividade, certo? E mandem para a Tia no privado. Fica melhor para não congestionar lá no grupo, tá bom? Eu sei que todas as turmas estão fazendo assim. Então, fica até melhor para a gente se comunicar, ok? Beijão, meus amores. Tchau!